Fala aí pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês por que que a gente tem que seguir sempre um sentido só na desempenadeira denteada na hora de assentar o piso. Não pode ficar fazendo o zigue-zague. Vou explicar na prática pra vocês. Pessoal, sempre que a gente for sentar piso, tem que ter só um sentido de assentamento. O sentido é esse aqui, ó. Aculpa, né? Um sentido só. Tá vendo? Tenta o máximo possível deixar reto. Pessoal, ah, mas tá que isso, aí fica escura, qualquer jeito cola. Não, pessoal, não cola. Dessa forma a gente consegue tirar o ar da peça. Vou mostrar pra vocês agora na prática como que a gente faz, tá? Então aqui a gente tira tudo o excesso de massa, né? Vou colocar essa peça aqui e vou mostrar pra vocês. Pra vocês entenderem como que funciona. Coloquei a peça. O que que vai acontecer? A peça tá instalada. Já pegou o ar da massa, não pegou? Porém, o ar não saiu dela ainda. Como que eu vou mostrar isso pra vocês agora? Eu vou tampar a saída de ar aqui, ó. Tampei a saída de ar. E agora eu vou pressionar a peça. Vou terminar de regular ela. E como que eu vou fazer? Só vou jogar meu peso aqui em cima. Olha só o que acontece, ó. Só pra você ver na prática o que a gente tá falando, ó. Tá vendo, ó? Bolinha de ar saiu. Vou apertar aqui agora, ó. Tá vendo? Todas essas partes aqui, ó. Que fez essa bolinha de ar é porque expulsou o ar. Então quando expulsa o ar, consegue esmagar toda a argamassa. E fica até mais fácil pra gente regular. Na hora que eu apertar, o ar sai e a peça abaixa. Se eu não fizer de forma linear todos os cordões, o ar vai ficar preso e eu não vou conseguir nem regular a peça. E ainda corre o risco dessa peça ficar chocha e futuramente soltar. Então agora o que eu vou fazer? Vou acabar de regular ela aqui, ó. E, ó, vai sair do ar. Da mesma forma que aconteceu aqui, acontece lá. Porque lá tá livre pro ar ser expulso. Tá ok, pessoal? Então aqui, ó, de forma prática pra vocês entenderem. Vou colocar outra peça e vai acontecer a mesma coisa. Vou agora passar mais uma vez essa empenadeira. Por quê? Já formou a película. Do tempo que eu tô conversando com vocês aqui, ó. Forma uma película, ó. Se encosta o dedo e não cola no dedo, tá vendo? Então se formou essa película, seu piso não vai colar. Ele vai soltar. Pra colar tem que tá aqui, ó. Se encosta o dedo, ó. Já cola, tá vendo? Agora aqui, ó. Se encosta, encosta o dedo e, ó. Nem suja o dedo. Se tiver sem a película, suja o dedo. Beleza, pessoal? Mais uma dica aí pra vocês. Não deixa formar película. Se formou, você faz isso aqui, ó. Só vem aqui na espinadeira de novo, ó. Passa. Passa um pouquinho lá, ó. Vai passando, tá vendo? Aí você regula de novo e tira toda a película, certo? Da forma que tá aqui, eu vou colocar os niveladores. Vou colocar aqui pra travar o piso, tá? Lembrando que o nivelador não regula piso. O que regula é a nossa força e quando você consegue tirar o ar. O nivelador trava pra depois a peça não abaixar e também nem subir. A deleite força, sozinha, ela volta, tá? Então vamos colocar outra peça aqui, ó. Seguindo o centro de assentamento. Olha só, mesma coisa. Acabei de encaixar a peça. Vou tampar essa peça mais uma vez. Vamos ver como é que tá o foco da câmera aqui. Aqui, ó. Melhorar um pouco. Vou tampar aqui, ó. Ó pra vocês verem, ó. Tirar todo o excesso aqui pra vocês verem como que funciona. Na prática, pessoal, tá? A gente fala, o pessoal não acredita. Olha lá, eu sempre fiz, nunca deu problema. Vai dar. Ó, tá vendo? Ó o ar saindo aqui, ó. Aperta mais, ó. Olha o tanto de pelotinha de ar que você expulsa. Se eu apertar mais, vai sair mais. Entendeu? Então a gente tem que tá sempre fazendo isso pra ir tirando o ar. Olha aqui pra você ver, ó. Soltei o peso, ó. Não estourou o ar. Mas tá o ar aqui. Entendeu? Então dessa forma, a gente garante que o nosso serviço não vai ter problema. Vem aqui, ó. Estourou mais uma aqui, vocês viram? E assim vai. Você vai chegando a peça, vai saindo. Pro outro lado, a mesma coisa. Só que do outro lado não dá pra ver. Tá, pessoal? Então é uma dica rápida pra vocês. Vou continuar o meu assentamento aqui. É só pra vocês entenderem que é assentamento de piso, azulejo. Qualquer coisa que for assentar na argamassa tem que ter um sentido só. Começou de assim em uma peça, vai até o final com ela. O ar vai ser expulso pra tudo quanto é lado. Pra um lado ou pro outro. A outra peça. Não dá pra desempenhar assim com a desempenadeira dentada. Passa nessa peça diferente num outro sentido. Só que toda ela no mesmo sentido. Então você pode rodar uma peça com a desempenadeira pra lá, outra pra cá. O importante é que cada peça que você assentar tá com os cordões no mesmo sentido pra você não ter problema. Tá ok, pessoal? Diquinhas rápidas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não vou mostrar meu rosto hoje porque tô acabado. Final de ano aí trabalhando até mais tarde pra dar conta do recado. E vamos que vamos. Vamos continuar trabalhando aí. Agora é sete e meia da noite. Mas tamo na luta aí. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Tamo junto. E até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!